Música Boa tarde pessoal, eu sou Filipe Feijó, gerente do departamento de musculação da Academia Companhia Atlética Estou aqui para falar para vocês do lançamento do nosso novo programa chamado Cia Todo Dia O Cia Todo Dia consiste em a gente oferecer um treino diferente a cada dia dentro da sala de musculação Como é que funciona isso? Nós teremos espaços exclusivos dentro da sala de musculação Um espaço exclusivo na área do funcional Um espaço exclusivo na área do alongamento e liberação biofacial E um espaço exclusivo dentro da área de levantamento de peso Nesses espaços exclusivos nós teremos uma televisão Nessa televisão vai aparecer o treino do dia sendo executado por uma pessoa Demonstrando os movimentos de cada um dos exercícios que vão aparecer Para o aluno executar naquele dia Dentro desse mesmo espaço, o dia então não terá necessidade de se deslocar Para buscar algum material que ele precisa usar para executar aquele treino Na área do treinamento funcional a ideia é que os treinos sejam em uma intensidade mais alta E a duração mais curta Certo? Não são aulas em grupos Então a pessoa pode chegar em qualquer horário E executar o treino que está passando na TV Independente se alguém já está fazendo ou não Em qualquer momento que ele chegar ele pode verificar na TV Qual que é a programação de treino do dia Começar a seguir a sequência e finalizar o seu treino por conta própria E o principal diferencial que a gente oferece hoje Não é só um treino diferente a cada dia Nós oferecemos a orientação de um profissional qualificado Para que você execute esse treino com o máximo de qualidade e segurança Então teremos profissionais especialistas em treinamento funcional Especialistas em alongamento e liberação Especialistas na área de levantamento de peso límpico Certo? Estamos com a previsão de lançamento para daqui a um mês Aguardo a vocês! Tchau! 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 Tchau!